Hoje se fala muito nessas novas tecnologias da inteligência artificial, do machine learning, mas eles funcionam independente dos softwares que estão nas empresas? É uma questão bem interessante. Nós não podemos pensar a inteligência artificial como uma solução separada, porque isso geria mais custo, mais complexidade, mientras que as plataformas informáticas continuam estando ali na empresa. Então, no futuro, depende de poder conectar machine learning, que é a mesma coisa que a inteligência artificial dentro de cada uma das aplicações da empresa, integrando a nível de negócio, a nível de processo e a nível de tecnologia. Dentro desse cenário, como é que o senhor enxerga a evolução do uso do ERP, que é a base da SAP, nos negócios corporativos? E há também uma procura da SAP de chegar às pequenas e médias empresas, como tem. Como é que é esse processo? Como é que o senhor avalia na América Latina essa evolução do ERP? Olha, o ERP está também enfocado em integrar tecnologias novas como o cognitivo, que é a inteligência artificial, machine learning, mas também, no futuro, a possibilidade de utilizar sistemas de linguagem natural, conversacional, como nós utilizamos no smartphone hoje, para poder se comunicar com os sistemas ERP. O ERP tem que estar integrado com a nova tecnologia, mas tem que abraçar a automatização para ser mais fácil a vida dentro das empresas. O ERP, as empresas insistem em dizer que implementar um ERP ainda é um processo doloroso dentro de uma empresa. O que é possível fazer para que essa dor não seja contagiosa, não crie problemas para novas atualizações? Olha, no passado, implementar um ERP é um esforço de dois, três, quatro anos, e é um esforço primeiramente técnico. 70% do esforço era tecnologia, 30% change management, câmbio organizacional. Hoje, é exatamente ao revés, 70% câmbio organizacional, 30% tecnologia. O produto é muito fácil de ser configurado. E a mensagem é que se deve gerar projetos curtos, com resultados quick wins, projetos curtos com resultados curtos. E hoje, pode implementar um ERP em menos de um ano. A história do passado era dependente da tecnologia do passado. Tecnologia atual, tecnologia futura, acurta significativamente o tempo de desenvolvimento de projetos. Na América Latina, está andando com os projetos de transformação digital? A América Latina está abraçando significativamente a tecnologia de transformação digital. Não são somente as empresas grandes, também as empresas medianas. E no Brasil, em particular, tem muito desenvolvimento da tecnologia digital como uma forma de acrescentar a receita das empresas.